E ela mexe com a minha mente Quando ela desce que desce Mexe com a minha mente Quando rebolando a gata desce Ela mexe com a minha mente Quando ela desce que desce Mexe com a minha mente Quando me olhando rebolando a gata desce Ai, 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 ai Quando tá dançando é me olhando a gata mexe Ai, 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 ai Faz o quadradinho me olhando e depois desce Faz o quadradinho me olhando e depois mexe Ela mexe com a minha mente Quando ela monta por cima o clima fica diferente Pra me atacar me instiga Ela quer ver o caos na minha mente Chega balançando tudo Fazendo o frio ficar quente E ela diz que adora essa situação Me atiça já na intenção Que essa vez eu seguro o refrão Se eu sou um vagabundo dos bons Se eu domino a situação Não faz assim comigo não E ela mexe com a minha mente Quando ela desce que desce Mexe com a minha mente Quando rebolando a gata desce Ela mexe com a minha mente Quando ela desce que desce Mexe com a minha mente Quando me olhando rebolando a gata desce Ai, 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 ai Quando tá dançando é me olhando a gata mexe Ai, 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 ai Faz o quadradinho me olhando e depois desce E ela mexe com a minha mente Quando ela monta por cima o clima fica diferente Pra me atacar me instiga Ela quer ver o caos na minha mente Chega balançando tudo Fazendo o frio ficar quente E ela diz que adora essa situação Me atiça já na intenção Que essa vez eu seguro o refrão Se eu sou um vagabundo dos bons Se eu domino a situação Não faz assim comigo não E ela mexe com a minha mente Quando ela desce que desce Mexe com a minha mente Quando rebolando a gata desce